Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei e se inscreve no canal, beleza? Porque você deixando o like, comentando e se inscrevendo no canal, galerinha Você pode receber um salve aqui nos próximos vídeos, beleza? Então vamos lá pra colocar aqui os salves de hoje, meus amores Então, meu, façam isso, beleza? É muito importante, beleza? Então o primeiro aqui é a Liane Reis Um beijo pra você, minha querida, tamo junto, minha queridona É nóis, muito obrigado pelo like, é muito importante, é nóis O próximo aqui é o Jardiel Um salve pra você, Jardiel, tamo junto também, meu querido E agora o último é o Patrick Craft Patrick Craft Muito obrigado também pelo like aí, Patrick Craft Então, meu, se você quer aparecer aqui no cantinho Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí Porque é muito importante, galera E também se inscrevam lá no YouTube Gaming Que é muito importante também, beleza, galerinha? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo que tá muito divertido E muito da hora Amo vocês, fui! Que tipo de inimigo Espera, espera, ok? Que tipo de inimigo que tá vindo que você falou? Ele é mais poderoso que a gente E como que eu posso confiar tanto em você? Uma pessoa que já fez tanto mal pra vila Uma pessoa que já fez tanto mal pra esse mundo Como que eu posso acreditar em você? Eu sei que vai ser ridículo, mas Bom, quando eu tava pesquisando sobre mais mundo pra pegar frutas do poder Eu tenho um radar de detecção de chácara Entende? Certo E o que aconteceu? Eu fui atrás de um objeto E parecia que esse objeto seria a fruta do poder mais poderosa que eu vi em todos os mundos Entendeu? Tipo, a fruta do poder mais Emanando poder em todo lugar E essa fruta do poder, digamos que era esse inimigo novo? Quando eu fui lá perto daquilo lá Eu vi que aquilo lá não era uma fruta do poder Eu pensei que aquilo lá podia ser até um planeta Mas não Não é E você viu ele ou ela? Não sei quem que é Não consegui chegar a ver direito Mas eu vi que ele tinha uma vida Tá E como que eu posso acreditar em você? Como que eu posso acreditar que isso não é uma história que você tá inventando agora Só pra você ir embora? Você vai fazer isso mesmo? Bom, você já mentiu várias e várias vezes Não mentiu pra gente? Tá Ah, espera um pouco, espera um pouco Calma, relaxa Calma, eu só tô concentrando O quê? O que você tá fazendo? Eu vou fazer uma prova de... de lealdade pra você Pronto Como que você tirou isso? Da onde você tirou isso? Eu tinha isso guardado comigo A última expedição, antes de ouvir aquilo Pera Eu aqui tava me perguntando como eu faria isso sem você Talvez Esse é o melhor jeito Talvez seja O melhor jeito A gente junto E agora Acreditar ou não acreditar em você? Isso que acontece... Por que que eu te daria uma fruta do poder? Droga Tá Mas se esse inimigo é tão poderoso... Depois que a gente resolver isso, a gente volta a outros lugares e voltamos a batalhar um com o outro Só que se esse inimigo é tão poderoso... O meu filho pode cuidar dele Meu filho é muito forte Você não tá entendendo É a escala que eu vi o poder É o ser que eu vi com mais chaca de todos os mundos Entende? Isso quer dizer que o seu filho nem se compara com ele Isso quer dizer que o meu filho com o olho universal Com a forma do olho universal Não se compara a esse ser? O olho universal é só uma das chaves dos poderes mais fortes do universo É a questão que não só existe do jutsu? Ai meu Deus do céu Tá Tudo bem, você tem alguma... Existe genjutsu Existe genjutsu Genjutsu Shurikenjutsu É isso, é verdade Várias coisas diferentes E vai saber o que existe pelo mundo afora Tá E não só isso Pode existir coisas diferentes além desses jutsus Bom Eu vou acreditar em você, Momoshiki Só que se você por algum instante Algum instante sequer Pensar em trair a gente Pensar em ir pro lado desse cara Esse novo inimigo Eu coloco você de novo no 10-Roll E acabo com você, tá me ouvindo? Tá bom, eu não vou fazer nada Ai, eu não sei se isso é a melhor escolha, mas Liberar Você aceita? Eu não tenho escolha se esse inimigo é tão poderoso mesmo Só que eu quero ver se a gente vai conseguir derrotar ele Eu vou fazer uma coisa O que? Presta atenção Só pra te provar uma coisa O que? Ó Presta atenção O que você tá fazendo comigo? Olha, usa o poder do seu olho universal Eu não tenho olho universal? Ah, é verdade Você não tem só seu filho, né? Tá Mas sabe, né? Quando você consegue identificar onde tá o chakra, não tá? Não consegue? Uhum Então Usa seu poder e olhe pra aquela direção que eu tô olhando Ah, essa? Isso Agora Concentra ao máximo Mas Não tá tão perto daqui Eu sei Não tá nada perto Mas tenta concentrar Só pra tu ver Se tu não consegue sentir uma pequena presença Ele tá milhões de quilômetros daqui Milhões de distância à luz daqui Isso é verdade Eu tô sentindo Não tem uma pequena energia Tu pensa que é um meteoro Mas não Não é É esse que tá o inimigo novo? Sim E você acha que Como que a gente pode derrotar ele? O que que a gente pode fazer? A gente tem que unir todas as nossas forças Esse mundo Todo mundo quer esse mundo Eu, você Seus amigos Então Nenhum de nós Vai deixar O mundo ser destruído, não é? É Na verdade não Você não quer esse mundo não Você não vai pegar esse mundo Eu quero esse mundo Você também não quer esse mundo Esse mundo é nosso Não é de questão de querer não Esse mundo é nosso Mas A gente tá defendendo a mesma coisa Então vamos defender juntos, ok? Ai, tá bom Ó Eu vou Achar uma maneira de contar isso Pro meu filho Pro meu Pro tio Sasuke Só você Agora vamos lá fora Vai, me liberta Sério, isso? Sim, vai Me liberta Tá, deixou lá pra fora Libertar Tá que enfim Tchau Tchau O que foi essa risadinha? Não Eu só Só tô feliz Que a gente vai conseguir destruir esse inimigo forte Eu não sei porquê Mas Às vezes eu fico meio que desconfiado de você Lógico Eu fui a pessoa que te destruiu Vai embora Vai embora Depois você volta Eu não tô acreditando Que eu tô fazendo nisso Me unindo Com um cara que me derrotou Ai, meu Deus do céu Ele me irrita Ele me irrita Ele me irrita Ai, eu tenho que achar o tio Sasuke Onde que ele tá agora? Será que ele tá em casa? Falar nisso Alguém consertou Tô lá em casa, né? Deixa eu ver aqui Tio Sasuke Ai, não tá aqui na... Cadê ele? Onde que ele tá me ouvindo? Como que ele me ouviu tão longe? Tio Sasuke Como que você me ouviu de tão longe? Eu? É Ah, é que eu consigo escutar seus pensamentos Então você tá escutando meus pensamentos agora? Não, nesse exato momento não Só escutei Sasuke Eu não tava prestando muita atenção Até você falar Sasuke Ufa, tá Caraca Eu acabei de ver uma coisa O quê? Lembra da quando você dormiu Fora da vila? Dentro da sua casa? Quer dizer, ó lá Foco A festa do pijama do seu filho Eu lembro disso Ai, meu Deus do céu Só que eu tenho que te contar uma coisa O quê? Nem se a gente podia fazer outra festa do pijama, né? O quê? É, o que você acha? O que você tá falando isso? Virou criança de novo? Ah, ia ser legal, não ia? Porque, tipo assim A gente tem que aproveitar a vida ao máximo, né? Vai saber quando vai chegar um inimigo super poderoso E derrotar a gente, sabe? Então, a festa do pijama vai ser amanhã Como assim? Nada, nada Como assim? Festa do pijama amanhã? Você tá sabendo? Não! Se você tá sabendo de alguma coisa, você tem mim Não, claro que não Não tinha que usar uma esquisagem Que eu ia ser Tá! Eu preciso te contar Olha pra mim Meio nos olhos e fala O que que tá acontecendo Bom Eu Tranquei o Momoshiki Só que ele me revelou uma coisa De coisa? Um novo inimigo super poderoso Mas muito poderoso mesmo Tá vindo em direção à terra E em poucos Tá, e ele vai se juntar com o inimigo, né? Isso é óbvio Não Ele até é inimigo do próprio Momoshiki, tio Sasuke O que? Até o Momoshiki quer derrotar esse cara Porque ele é tão poderoso Mas tão poderoso mesmo Que nem o Momoshiki Nem eu Nem ninguém vai conseguir derrotar ele sozinho E que inimigo é esse? Ele tá vindo pra cá? Olha lá naquela direção Tendo a sentir ele Pera Só um pouquinho Ele tá milhões e milhões de distâncias daqui Quilômetros de distâncias daqui E a gente consegue sentir o tchácaro dele Deixa eu ver Tá sentindo? Eu tô sentindo Eu acho que você consegue O que que ele tá fazendo? Ele tá vindo pra cá Destruindo tudo Eu tô sentindo uma energia Com meus olhos Eu vou usar o poder do meu olho universal Deixa eu ver uma coisa Ah Ah Você conseguiu? A gente Isso Isso é incrivelmente forte Pois é E o Momoshiki falou que O olho universal é uma das peças Pra derrotar ele Ele não sei que ele me falou De alguns itens que Formam o poder de hotel Sabe alguma coisa em relação a isso? Ele não quis dizer itens Ele quis dizer habilidades Habilidades? Por exemplo assim O olho universal é uma habilidade possuinte A mais poderosa dos Kekai Genkais Não é? Certo Bom, existem outras habilidades Como o Genjutsu Você também tem as habilidades do Kinjutsu O Taijutsu Entende? Então cada, digamos assim Habilidade Vai ter tipo um item que é o mais forte de todos Tipo o olho universal Não sei É isso É isso mesmo Mas realmente isso Tipo, por exemplo O Taijutsu do Rock Lee É um dos mais fortes, né? Do Rock Lee do É, entende, né? Tá, eu acho que eu compreendi Não me pergunte Por que que eu conversei com o Momoshiki Tá bom? Tá, mas então Você já derrotou ele? O Momoshiki? É Digamos que ele Não tá mais lá na jaula Digamos que ele Ele fugiu Onde é que ele tá? Me diz Onde é que ele tá? Eu vou acabar com ele agora Eu tenho poder suficiente Pra acabar com ele Ai, ai, ai Eu... E fala Liberei ele Do Tenworld O que foi? Calma 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 Ele vai ajudar a gente nessa jornada Pra derrotar esse inimigo Você tem certeza Que você não tá do lado daquele cara? Eu não tô do lado do Momoshiki Ele destruiu a minha vida Você acha mesmo que eu ia ficar do lado dele? Me diz agora Você tá ou não? Fala Eu despausei você Vai Eu não tô do lado dele Você tem certeza? Eu tenho Quando tá aqui Ninguém consegue ouvir você Eu tenho certeza Ele só vai ajudar a gente Em prova A meio da lealdade dele Ele me deu até uma fruta do poder Uma fruta do poder Não Sim Hum Entendi Não vou te dar ela Ok O que foi? Calma Mesmo assim Ele é o Momoshiki Ele acabou com sua vida E a nossa vida também Eu sei Depois da gente derrotar esse inimigo Ele volta a ser meu inimigo Meu Deus Calma Calma Você nem me Você nem me chamou antes pra Falar alguma coisa Pra tirar a conclusão antes Você devia ter me chamado Calma Tio Sasuke Eu sou o Tio Sasuke Calma 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 Fica tranquilo Você entende a confiança que teremos? Você tá querendo dizer que você não confia mais em mim? Você não pergunta nada Não tem como confiar num amigo desse Tchau Mas Tio Sasuke O que? E a festa do pijama? Vai ter amanhã? Espero que você esteja brincando com isso Por que? É uma brincadeira bem de mau gosto Ai, você tá muito irritado pro meu gosto Aaaaaaah